Oi gente! Feliz Ano Novo! Esse é o primeiro vídeo do ano que eu estou fazendo para vocês e eu estou tão feliz de estar aqui hoje para contar essa novidade para vocês. Não estou louca com essa toquinha aqui, está calor, eu sei. Isso tudo é para vir me contar para vocês que estamos indo para o Japão, como vocês devem ter visto já na descrição do vídeo. Aproveitando que eu vou arrumar minhas malas, eu falei, vou gravar um vídeo, porque tem muitas pessoas que ainda tem dúvida, o que eu preciso, primeira vez, não sei o que eu vou levar, o que eu não vou levar. Aí eu falei, como eu já fui, já tenho noção que eu vou precisar, o que vocês também podem precisar, então eu falei, vou gravar esse vídeo. Quem sabe eu ajude algumas pessoas, né? Ai, tirei, tá calor. Então, começando. Quando você vai viajar, você tem o direito a levar duas malas. de 32 quilos, né? Essas aqui. 32 quilos e uma de mão pequena, 5 quilos na cabine com vocês. No caso, a gente só vai levar um cada um e uma grandona ali com sapato, cobertão, essas coisas. Primeira coisa que vocês têm que ver, qual a estação que você vai chegar lá no Japão? Aqui está verão, né? Lá está inverno agora, então nós vamos chegar no inverno. Se lá tivesse verão, eu não ia levar cobertor, não ia levar nada. Mas como eu já vou levar cobertor, vou levar dois cobertores, porque lá todos os apartamentos têm ar-condicionado, então não é muita necessidade. Agora, algumas dicas eu quero dar. Assim, eu sou alta, eu tenho o pé grande, né? Para mim, eu não acho sapato lá, não acho tênis. Eu caos 39, lá eu não acho sapato bonito para mim. Sapatilhas, essas coisas, não tem no número. Até 37, quem caos 37, está em contra lá. Chegou 38, aí fica difícil. Mas sapato bonitinho, sapatilha, não acho. Então, eu vou levar daqui. Vou levar umas que você gosta de usar, comprei algumas. Rasteirinha também eu levo. Chinelo tem, tênis tem. Sapato de salto, eu não aconselho levar, por quê? Porque eu não tenho onde sair, não tenho onde usar essas coisas. Eu não gosto particular, assim, de ficar de salto, então eu vou levar só sapatilhas. Se você quiser levar, não há necessidade de levar muito, porque não tem muita ocasião de usar. Mas é bem tranquilo. O homem tem, o marido faz a festa lá. Nem precisa levar muita coisa aqui. Calça, jeans também para ele. Tem blusa, tem meia, tem tudo, tem para óbvio. Para mulher, não tem. Para mim, no meu caso, sapato, não acho. Outra coisa que é bom levar, calça jeans. Gente, leva calça jeans, porque as calça jeans lá, não sei, o corpo da jata não é igual. Nossa, é reto, é alta, aí eu não gosto. Eu não gosto, então eu aconselho a levar ainda aqui. Blusinhas de verão, eu estou levando. Apesar de lá estar inverno, já está verão, porque eu comprei umas aqui, vou levar, porque lá eu também não gosto, não sei. Então eu vou levar daqui as blusinhas. Calcinha, gente, alarme para calcinha, porque calcinha de lá não dá. Não dá para usar, vocês não vão querer usar. Levem o máximo que vocês puderem daqui. Lá vocês não vão querer usar as calcinhas de lá. Com o sol. É. Ah, sutiã tranquilo, sutiã eu adoro, sutiã me dá umas gracinhas. Até hoje eu tenho. Creme, perfume, essas coisas não precisa, gente. Lá tem tudo. Outra vez que eu fui, parecia louca levando, mas lá tem as melhores, a maquiagem é melhor, não precisa levar. Se quiser, você leva, mas não há necessidade de levar absorvente. Ah, sim. Até você acostumar lá, você achar um que você gosta, é, é bom levar um pacotinho assim para, né? Mas lá tem, tem as amostras no mercado lá, você vai lá, está tudo solto, você olha qual que você gosta, qual que você não gosta. Também de boa, não há necessidade. Outra vez que nós fomos, a gente, levamos panela de pressão, levamos liquidificador, levei arroz, levei feijão, né? Parecia que estava ali, sei lá, onde não tinha nada. Eu não vou levar nada dessas coisas agora, porque eu sei que eu vou comer, eu como as coisas de lá, né? É assim também, nossa, não vou comer nada lá, né? Então, não há necessidade. Tem gente que gosta de levar panela de pressão, dessa vez eu não vou levar. Não, acho que eu não vou precisar, por enquanto. Agora que eu precisar, já vou ter recebido, o salário, já compro. Não é barato lá, tá? Se vocês quiserem tirar o beijão, primeiro que é uma necessidade que eu vou lá em Zumo, não tem produto brasileiro, que eu saiba. Então, acho que é só pela internet. Se vocês nunca foram, talvez seja difícil você adaptar lá, leva um saquinho de feijão, tá? Mas a comida lá tem bastante comida italiana, massas, assim, não vai passar fome, gente. Não vai. Se preocupe, calma. Não é assim também. Se vocês forem levar aparelho eletrônico, o importante lá, é essa tomada aqui. Se vocês compram beijaminho, adaptador importante. Essa tomada, esse adaptador aqui. No meu caso, só vamos levar o notebook e o celular. Então, não sei pra que eu não vou assinar, mas vou levar o celular e essa tomada aqui que usa lá. Se você for com aquele lá, de biquinho lá, não dá. Então, compre adaptador aqui, já levem, que lá vocês vão precisar. Você não vai conseguir usar, né? Lá. Dinheiro. É importante vocês levarem um pouco de dinheiro, lógico, que no primeiro mês, eles não valem alto. Então, é bom levar mais ou menos uns 50 mil ienes. Se for uma pessoa sozinha, se for casal, sei, sempre pouquinho. A gente vai levar remédios. se vocês usam aqui, de... não sei, se vocês queiram levar lá, às vezes é difícil encontrar lá. Eu vou levar na litrinha que eu uso. Não sei se lá existe essas coisas. Então, eu coloquei tudo aqui, nessa necessaire, e vou levar aqui. Gente, uma dica importante, dica importante. Na mala de mão, é 5 quilos. Não levem perfume, não levem nada pastoso, que se você tiver com isso na mala, eles vão jogar fora, na alfândega. Não levem, não pode levar. Nada, nada líquido, nada pastoso, porque, por segurança, que às vezes tem bomba líquida, essas coisas. Então, não pode levar, não levem, não ponha nada nisso na mala. Ah, é uma dica importante, que a gente descobriu, sozinha. Ninguém falou, e dessa vez a gente já vai prevenido. Quando a gente está indo, é muito tempo. Outra vez que nós paramos, nós ficamos 6 horas lá no aeroporto, esperando para trocar o voo. Cansa, gente. Hoje 12 horas de viagem, mais 6 horas lá, parado, esperando. É o que nós descobrimos lá? Tem banheiro para tomar banho. Depende do aeroporto, mas lá nós achamos o banheiro de tomar banho, e então nós vamos levar uma troca de roupa na mala. Eu aconselho vocês a levarem também, lá que vocês encontrem lá. Eu não levo com coxias. Sei que estava lá, você paga uma quantia, você pode usar o banheiro, tem chimpu, se você for banho, olha, pô. Então, dessa vez, nós já estamos levando na mala, na prata de roupa, para encontrar esse banheiro aí, porque é cansativo, gente. Ah, latrem suas malas, porque, não sei, vai que alguém pode mexer, põe encadeadinho, ah, é legal também você, como minha, eu vou fazer alguma coisa nela colorida, porque na isqueira, a hora que vai pegar a mala, é muita mala preta, você perde tempo lá, então você coloca o negócio colorido, não sei, talvez aqui, ali, sei lá, é mais fácil de você achar a sua mala. Latrem ela bem, é, no aeroporto tem um negócio que se enrola assim, acho que eu não sei, é mais fácil, não tem uma rasgada ali, eu acho, é melhor. É, na mala de mão, pode levar latinho, desde que seja, fechadurinho, salvadinho, essas coisas, a gente levando, não é problema nenhum, agora, perfume, água, essas coisas, não vai, não passa. Olha quem está assistindo, eu, vem participar do vídeo com a mãe, vem, 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 uma das coisas que eu mais queria levar, e não vai dar agora, ai, que preguiça, nossa, você está assistindo eu quietinha, aí, é, foco, foco, vamos voltar no vídeo, então, aqui lá, a energia é 100, aqui onde eu moro é 220, então as coisas eletrônicas que eu tenho, não dá para levar secador, essas coisas, eu nem vou levar, agora, se você mora em São Paulo, esses lá, porque a 110 já dá para usar, então, vocês levam, e levam aquele adaptadorzinho lá, uma coisa importante, que eu não comprei ainda, mas eu vou levar, é que a gente não sabe, se vai trabalhar sentado em pé, provavelmente é em pé, aquelas, levar aquelas meias candles, sabe, que eu perco, a perna, quando estoura o variz, é aquela muito importante, que trabalha muito tempo, a estoura o variz, dói, aperta, então eu acho muito importante vocês levarem, eu não comprei ainda, mas eu vou levar, então é isso gente, espero que eu tenha, que eu tenha ajudado um pouquinho vocês, se vocês tem alguma dúvida, alguma coisa, pode deixar aqui embaixo, se eu puder, eu vou ajudar, vou tentar responder, se eu souber, e acompanhe os próximos capítulos, eu vou tentar filmar, eu vou filmar a viagem para vocês, vou mostrar como que é lá, acompanhem aí, e não curtir para mim aqui embaixo, inscreva-se no canal, para vocês sempre estarem por dentro das novidades, então fiquem com Deus, um beijão, e até o próximo vídeo!